Música Música Muito bebo, você fez Sexo Anal Ahh, ainda não vó Assim, meus amigos não ficam prontos Sabe o que é vó? A gente tava brincando de Mo Bo Cu Né Coco ÓTIMo! Vocês podem brincar de Não Hã? Puxa, puxa, que puxa DE preventing do mundo O que é essa? Abre! Caramba! Que baqueque vai!